Olá, eu sou a professora Maria Cleissi e eu vou apresentar para vocês hoje a disciplina Linguística 1 e vou tentar passar por ela toda, reafirmando algumas coisas que já falei nos bolos e tentando clarear o que porventura não fica muito claro. Então, o autoestudo 1, nós vamos trabalhar com a linguagem, a língua e a linguística a partir de Saussure. E eu já justifiquei nas aulas também por que eu sempre inicio por Saussure, apesar de a Linguística 1 não estar focada essencialmente em Saussure. Eu considero Saussure como fundador, não só eu, mas todos os linguistas que se dedicam a isso, porque ele é o fundador da Linguística como ciência. Então, a primeira questão é, nós seguimos aqui depois da apresentação, com o e-book, cujo título é Ferdinando e Saussure e a Fundação da Linguística como Ciência, Percursos Polêmicas e Heranças. E vou usar, então, diferentes autores modernos que vão revisitar Saussure e ver, então, o que ainda continua, o que é controverso e tal. Então, esse e-book se constitui de uma visão crítica, de Saussure a partir de Banveniste, Dossi, H.D. e de Bouquet, e também do curso de Linguística Geral. E também o segundo item, Contradições, Memórias e Retornos. Depois, vamos continuando, então, nesse e-book, que vai dar um resumo da disciplina, mas não toda a disciplina. Porque toda a disciplina seria muito grande. E, em seguida, eu trago uma videoaula intitulada Ferdinando e Saussure, breve vida e obra de Olavo Augusto. Então, esse estudiou, deve ser um professor que fez um vídeo sobre Saussure. Então, ele vai falar de Saussure, situar onde ele nasceu, situar a teoria e tal. Então, é muito importante que vocês retornem, assistam, releiam o texto, releiam o e-book, façam pesquisas, se enterem muito bem. Em seguida, vem a videoaula que eu gravei e que também vai retomar a Saussure. Então, passamos para o Autoestudo 2, que vai tratar do estruturalismo europeu e norte-americano. E, daí, nós vamos trabalhar com as aproximações entre o formalismo e o funcionalismo, que são correntes que vêm do estruturalismo. E, a partir dessa abordagem, então, nós vamos já nos encaminhando para entender o gerativismo. Algo que eu acho muito importante, que fique bem claro, é que a linguística sempre, como qualquer outra disciplina, ela vai tendo uma retomada do que veio antes, do que vem depois, do que é questionado, do que vai permanecer, do que vai sendo avançado na linguística como ciência. Então, retornamos novamente ao e-book, vocês podem voltar lá e ler, então, sobre o funcionalismo e o formalismo. Em seguida, tem um texto para ler, que vai tratar disso. Esse texto, o formalismo em funcionalismo, ele vai tratar de uma questão importante, perguntando se são abordagens excludentes. Porque são dois paradigmas que a linguística assume e que estão situadas nos estudos linguísticos. E essa pesquisadora, Sinara Monteiro Cortez, vai discutir isso. E vocês vão sempre retornando ao e-book, fazendo pesquisas, retornando aos textos fundadores, para ver até que ponto essas duas abordagens são excludentes ou não. E eu quero reafirmar a importância de ler sempre esses textos e não deixar de ler. E depois, o texto seguinte vai tratar dos funcionalismos e a questão do ensino. Porque, afinal de contas, nós somos um curso de letras e nós temos sempre que voltar ao ensino e ver para que serve a linguística. Porque essa teoria que nós trabalhamos em aula, tanto presencial quanto não, ela não vai para a sala de aula assim como ela está dita. Ela tem que ser lida e aplicada. Porque o aluno não tem que saber dissociar, não tem que saber de ciência, ele tem que saber como que isso funciona na língua. Até que ponto, então, isso é produtivo ou não. Então, esse texto, o estruturalismo, é do Rodolfo Hilary e vai fazer umas retomadas e também tratar da questão do ensino. Seguimos, então, com outro texto, estabelecendo um estudo comprometido com a visão funcionalista da gramática e tem como objeto as classes de palavras, que vai tratar dos quadros categoriais. Isso é importante também para, como professor, nós, sem querer, ficar tratando de questões que vão cair num erro teórico. Como, por exemplo, dizer que um substantivo abstrato é algo que não se pode pegar. Porque isso é um equívoco. Porque Deus, fada, ar, sol, calor, são todos substantivos concretos e a gente não pode pegar. Então, o que se pode dizer? Que substantivos abstratos são nomes de sentimentos e nomes de ações. Então, é muito importante ler esse artigo, não por causa da teoria, mas por causa da aplicabilidade dessa teoria em sala de aula como professores. Depois, o texto seguinte é uma visão crítica da gramática funcional. Também é um artigo da professora Maria Helena de Moura Neves, que é um nome muito importante no funcionalismo e na questão da gramática e em relação à nossa atuação como professores. Ela tem muitas obras importantes, dentre elas, Que Gramática Ensinar na Escola? Nos polos que eu já fui, eu já tratei disso, dizendo o que ela pensa da linguística. Que, na verdade, a linguística não é uma disciplina que aceita todos os erros, que aceita todas as coisas, mas é uma disciplina que combate o preconceito linguístico. Porque, como professores, nós temos que receber o aluno, propiciar a ele o acesso a uma linguagem formal, que ele possa estar em todos os lugares e se comportar adequadamente, que depois nós vamos ver na sociolinguística, que são as questões do registro. Não é do mesmo modo que nós falamos com o gerente do banco e com o nosso colega em sala de aula. Nós não falamos com o professor, assim como falamos com o colega. Isso é um equívoco que vai trazer, se nós não nos atentarmos, um grande problema para nós como sujeitos. Depois, então, esses são os quatro textos desse autoestudo, dois, e seguimos para o autoestudo, três. Então, nós já estamos no autoestudo, três. Vamos para o autoestudo, quatro. Que vai ter, então, vai tratar da sintaxe formal e da sintaxe funcional. E é mais questões de prática, porque vai contribuir, então, para o trabalho, para o modo de compreender o ensino de língua portuguesa e não só de língua portuguesa, também de língua inglesa ou língua espanhola. Então, o que nós temos que fazer aqui é diferenciar a sintaxe formal da sintaxe funcional. E como vamos fazer isso? Relendo os textos do autoestudo três. Nós vimos que lá, no autoestudo três, tem quatro textos teóricos e mais sempre a retomada do e-book. Aqui, então, o que nós pedimos é para retornar ao e-book e ver a questão do funcionalismo ali, porque daí, no e-book, eu faço um resumo do funcionalismo e do formalismo. O autoestudo cinco, ele vai tratar, enfim, da sociolinguística, que é as relações da língua com a sociedade, que vai mostrar as mudanças, as variações, vai mostrar que a língua falada e a língua escrita não é da mesma ordem, que nós sempre temos que mostrar em sala de aula que, na fala, algumas coisas são permitidas, mas na escrita não, porque a escrita vai seguir a gramática que prescreve como que a língua deve funcionar. Então, nessa sociolinguística, nós vamos, então, ver... Tem um livro, que é um livro-base, que nós tomamos da Universidade Estadual de Maringá, e vimos algumas questões que vamos abordar desse livro, não tudo, né? Por exemplo, as vertentes da sociolinguística no Brasil, a variação linguística, as questões relacionadas ao preconceito linguístico, as variedades linguísticas e a questão da norma e o ensino de língua, as propriedades do português no Brasil e a questão da norma e o ensino de línguas. E também as diferenças entre a fala e a escrita. Então, nós vamos ter aqui algumas atividades. A atividade 1, que é um questionário, e que vocês vão, então, voltar aos textos teóricos e responder a esse questionário. Também, nós temos depois uma atividade baseada em pesquisa. Essa atividade foi bastante questionada nos polos que eu já visitei, porque nós vamos trabalhar com a variação de ensino e o que foi pedido aqui. Primeiro, tem um texto, um texto do A variação linguística no ensino de língua materna, o que o professor deve fazer em sala de aula. Então, a questão, são duas pessoas, dois estudiosos que escreveram e vão tratar disso. Depois, tem uma atividade baseada em pesquisa, o preconceito linguístico, um texto para ler também, que vai tratar especificamente disso. E outro texto sobre normas e variedades linguísticas, que é do professor Roberto Gomes Camacho, que é um importante pesquisador sobre norma, sobre ensino, sobre as variedades linguísticas. Eu sugiro fortemente que vocês leiam. Isso aqui é uma atividade e é uma atividade de pesquisa. E uma disciplina como linguística, ela é uma disciplina teórica e ela também tem que ser prática. Mas, para você poder praticar, você tem que ler, tem que pensar, tem que refletir. Então, a atividade de pesquisa tem um envio do arquivo que vocês precisam enviar porque é uma retomada do trabalho. Não importa se é uma atividade avaliativa, mas é uma atividade que vai fazer com que você retorne à teoria, com que você pense na prática, com que você veja como que as variedades linguísticas funcionam, como que a linguística é uma disciplina que está na sociedade, que está na vida. Então, as questões aqui, o que eu peço é para vocês irem na internet, pode ser no Face, pode ser em qualquer outro lugar, buscando charge, buscando quadrinhos, buscando memes que mostrem as variedades linguísticas, que façam esse jogo da língua significando. E também proponham atividades críticas que vocês fariam em sala de aula usando essas variedades, mostrando o que é a norma, o que são regras, o que é a gramática, o que é a linguística. E a terceira questão relacionada ainda a essa atividade é usar os nomes apropriados para falar da sociolinguística. Esses nomes são comunidade linguística, preconceito linguístico, norma culta, variantes, etc. Depois nós temos ainda a webconferência, que é aquela aula que eu gravei. E depois uma atividade complementar. Você tem também esse momento presencial com o professor, que é nas terças-feiras das 21h às 22h. Por exemplo, na semana passada eu não estive, porque eu fui ao polo, diretama, e na terça anterior também não, porque eu estava em um encontro. Mas nessa terça-feira próxima estarei. E também falo em tempo real com o professor. E atividade complementar, que é a prova que ainda não está aqui disponível. Então essa é a nossa disciplina. E essa eu entendo perfeitamente que é uma disciplina teórica, que exige que se retorne à introdução aos estudos linguísticos, que sejam lidos os textos, que sejam feitas as atividades, que vocês dediquem um tempo para estudar. Porque a linguística 2, que será no próximo ano, ela vai retomar essa linguística 1. E assim por diante. Porque a linguística como ciência, como eu já falei, ela sempre tem um momento fundador e ela tem uma continuidade. Então é muito importante sempre ter um momento de estudo e não esperar que o tutor responda a todas as questões, que o professor responda a todas as questões. Acho que um professor, antes de tudo, tem que ser um pesquisador. Então essa é a minha posição. E é nesse sentido que eu organizei essa disciplina. Então concluindo essa apresentação, eu desejo que vocês tenham bons estudos, que vocês, então, levem essa disciplina com muita seriedade e peço que contatem comigo, com a tutora, quando precisarem, eu sempre estarei disponível. E se não estiver naquela hora, eu estarei depois. eu estarei depois. Obrigado.